E agora, Danilo? E agora, mano? Eu não sei, mano. Eu não sei. Não tem outra rota, não. Mas não tem que ter GL, pô. Vai, caraca. Fala que ela reza lá, mano. Seja joelha aí, cara. Fala que ela reza. Vai. Ei. Olha lá, correu pra lá. Tu viu? Eu vi. Correu pra lá agora? Eu vi um tom preto, mano. Tu viu? Conseguiu ver a silhueta? Ele é grande, hein, mano? É muito preto, mano. É muito grande, cara. Vem, Danilo. Vem comigo, Danilo. Salve, galera. Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Alon Oliver. E eu me chamo Jefferson. Seja bem-vindo a mais uma caçada também. Galera, hoje estamos aqui num local muito sinistro. Galera, não sei se vocês se lembram. Muito tempo atrás, eu falei aqui no canal que tinha um local que tava rondando um suposto lobisomem. E hoje, a gente resolveu vir pra esse local, né? Que é um local até perto aqui de casa, que várias pessoas avistou. Tem pessoas que vêm pra cá pegar água na cacimba, que tem várias cacimbas aqui. Cacimba que eu falo, galera, é poço de água doce. É uma água muito boa, né? Aí tem pessoas que vêm até de noite, cara, pra pegar água, né? Aí tem um senhor ver pegar água aqui com o carro de mão, galera. Era, acho que o quê? Cinco horas da tarde. Já escurecendo. Já tava escurecendo. Quando, de repente, galera, ele viu uma criatura negra sair de dentro da mata que a gente vai entrar agora, galera. Aqui é conhecido como Kizanga, né? É um lugar muito conhecido. A galera próxima aqui da região de Tiúma conhece esse local. Essa estrutura aqui fazia parte da usina. Tá desativada, né? Tá desativada, né? Então as partes porque tá num terreno, né? Vamos dizer assim, né? Então é isso, galera. Ele viu um C, galera. Calcunda saindo dentro da mata fazendo barulho de cavalo, mano. Ringindo como um cavalo, mano. Aí ele ficou com medo, pegou o carro de mão e saiu aqui desesperado na estrada. Quando ele chegou a cerca de 500 metros na frente, ele escutou um uivo muito nítido, cara. Que berrava como um bode, cuivava como um lobo, como um cavalo. Foi uma coisa que me intrigou um pouco. Por quê? De acordo com as histórias aqui que a gente viveu escutando desde criança, esse é um lobisomem chamado Pantel. O Pantel é um ser que a mãe amaldiçoa quando o filho bate nela, né? E pode ser qualquer hora. Se tiver uma mata próxima, ele se transforma, mano. Se for o dia, a hora dele, ele se transforma. Não tem lua cheia nem nada, não. Galera, se vocês quisessem saber o assunto do Pantel, é lobisomem, galera. Mas é bom que vocês coloquem Pantel. Tem poucos assuntos sobre isso na internet, mas eu acredito que vocês vão achar. Bota aí, Pantel, lenda. E vocês vão ver que é um ser cabeludo que se transforma em porco, em cabra. Quem é do Nordeste e que tá assistindo a gente aqui sabe o que eu tô falando, galera. Então foi uma experiência horrível que esse senhor passou. Então é isso aí, galera. Caçadoras de lobisomem voltando com tudo aqui, né, mano? E como sempre, quero mandar um sapo ao patrocinador do canal Marli Dias. Estamos juntos, minha irmã. Valeu, Marli. Salve, galera. Eu sou o Danilo e estamos aqui pra mais um vídeo. Estamos juntos. Tu já escutou sobre esse assunto, Pantel? Pantel, sim, cara. Quando eu era mais novo, na infância. Minha avó, minha tia, falava sobre essa história. Uma pergunta que eu te faço. Alguém da tua família já presenciou? Porque tua família mora num canto afastado, né, mano? Por isso que eu tô perguntando. Alguém? Porque minha avó, cara, quando foi pegar lenha na mata, quando era mais nova. Ela presenciou esse caso aí, né, mano? É, a avó da Ney já me contou já essa história. Então é isso aí, mano. Então sem mais enrolação, vamos pra mais uma caçada. Mato tá grande, hein? Olha aí, Danilo. Bastante jaca no chão madura. Essa avó era grande, hein, mano? É ou não é? É, e vamos aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha as avó, por isso que eu tô mandando a avó das avó. Que disseram que esse sobe de cima das avó, hein? De acordo com as lendas. Até agora aqui tá de boa. Tá tudo ok aqui. Tudo bem, mano. Cuidado, Danilo. Vem, Danilo, fica junto, Danilo. Vai, vai, vai. Então vai. Ah, poxa. Cobra aí, Vila, cobre aí, cobre aí. Mano, a mata aqui vai fechando, hein? Vem, Gê. Vem, Danilo. Olha as avó que eu vou olhar aqui, ao redor. Olha as avó. Olha em cima aqui. Se liga, presta atenção, né, mano. Vem, 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 vem. Tem bastante mato quebrado aqui pra cima. É. Amei, mano. É. Presta atenção. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Mano, começou, viu? Tô tendo essa sensação, assim, de alguma coisa tá nos olhando aqui, cara. Já tem alguma coisa nos olhando aqui, mano. Vem, 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 vem. Aonde, aonde, aonde? É que tem também, dá. Você vai? Só pra saber se vai agarrar daí, po. É vermelho. É, não sei. Tá como se vai ter. Dá cobertura aí, dá cobertura aí. Olha direitinho, para, para. Parece que tem alguma coisa ali nos olhando. Parece ou não parece? Uhum. No canto da árvore, dá. É, pô. Olha lá em cima. Com a impressão minha, algum vulto. Mas tem a impressão que tem alguma coisa ali nos olhando, mano. Tá vendo? E tu não, velho? Por quê? Para, para, descer, bora descer. Aqui, mano. Por quê? O negócio tipo, pulando no árvore aí. Tenho certeza? Vem, 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 vem. É o Pantel, cara, eu tenho certeza. Olha lá. Deu nada nessa aí, olha lá. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Escuta, escuta. Para, para. Escuta, escuta. Escuta. Está na birada da mata, mano. De onde a gente vem, ó. Está no caminho, mano. Está no caminho, velho. Calma, calma, calma. Vai. Está junto, está junto. Está junto, cara. Cala a boca, velho. Não tem problema, não. Puxa. Se ele está vindo para cá, para cima da gente. Espera. Ele não é no meio do caminho, pô. Calma, calma, calma. Ele está rota, mano. Ele não está rota, não. Espera o nome do caminho ali, pô. Eu não, velho. Eu não sei, Danilo. Calma. Qual é, cara? Ele está vindo aí, ele está vindo aí. Ele está vindo aí, mano. Ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Se prepara, cara. Está vindo, cara. Está vindo, cara. Se prepara, se prepara. Espera. Fica junto, cara. Ele está vindo. Ele está chutando. Está vindo de cima, mano. Ele está vindo. Ele está vindo. Calma. Não, não, não. Ele correu aqui. Ele correu aqui embaixo. Ele correu. Qual a direção, velho? Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Calma, calma. Calma. Correu ou ele está aí? Correu ou ele está aí? Eu não estou conseguindo ver nada, Jé. Caminho de cima, mano. Vamos pular, mano. Não, Danilo. Se a gente for entrar ali dentro, aí tem um alto mais fácil, cara. Ele é mata fechada. Pelo menos aqui é aberto. A estrada é logo aí, cara. A gente consegue sair. Ele está na estrada, meu irmão. Ele está na estrada, cara. E se estiver no caminho, espera o meu rito. Não, ele está aí, pô. Ele só está esperando. Ele vai ter um outro caminho, velho. Tem não, Danilo. Tem não, Danilo. É só aqui mesmo, cara. A gente vai rodear isso tudinho, cara. Para o dentro da mata. Está doido. É isso que ele quer, cara. Assustar a gente do caminho, da direção certa para... Para ir para a mata. Para ir para a mata. Está louco, é. O pantal é rápido, é ligeiro, Danilo. Eu não sei, eu não sei. Que árvore tem para subir ali, não, Danilo? Dá para sair da frente aí, ó. Dá não? A gente está vendo alguma coisa? Sei lá, cara. Estou escutando os barulhos do lado da árvore. Não pode se esquecer das costas também. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Está parecendo lobisomem berrador, o pantal, não sei, cara. O lobisomem berrador é o pantal, né? De acordo com as histórias, né, mano? Vai correndo. Ele está rodeando a gente. É rápido, mano. É. Essa besta é rápida para caramba, mano. E agora, mano? Essa besta... Aí, já está aqui. Está vendo você? É muito rápido, cara. Como, mano? Essa é diferente, cara. Essa é diferente, mano. O pantal é... E agora, mano? E agora? Calma, já eu sei. Não é dois, não, velho. Não, não, cara. É que ele é rápido mesmo, Danilo. O velhinho estava certo, já. O velhinho estava certo, mano. Olha só você também. Ele estava certo, cara. Irmão, eu duvido de um jogo, mas de um velhão. Não acreditei, cara. Não estou bem nele, mas eu não imaginava quem encontrar realmente. Olha as costas também, né, mano? Peraí, peraí, peraí. Fica aí, fica aí, fica aí, vocês. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Aqui. Está mais agressivo. Está mais perto, mano. Não consigo ver nada, pô. Não estou vendo nada. Também não, cara. Eu não estou conseguindo ver nada, pô. Esse aqui é quem está encantado, eu não estou feio, cara. Eu não consigo ver nada, mano. Olha aí. Olha aí, só olhar, cara. Fecha atenção. Olha as costas dele. Que merda a gente se meteu dessa vez, mano? Dessa... Olha lá, correu para lá, tu viu? Eu vi. Correu para lá agora? É, é muito preto, mano. Tu viu? Conseguiu ver a silhueta? Ele é grande, hein, mano? É muito preto, mano. É muito grande, cara. É muito grande, hein? Fica atento aos barulhos, gente. Fica atento. Fica atento aos barulhos, cara. E agora, Danilo? E agora, mano? Eu não sei, mano. Eu não sei. Não tem outra rota, né? Mas tem que ter jeia ali, pô. Como, cara? Como, cara? Como, cara? Cara, vamos... Faz aquela reza, Jé. Como que está, mano? Como que está? Faz aquela reza, mano. Vai, caraca. Faz aquela reza lá, mano. Seu joelho aí, cara. Faz aquela reza. Vai. Vai, vai, vai. Eu fico olhando. Olha as costas dele, Danilo. Faz a reza aí, mano. Continua, Jé. Continua orando, mano. Continua, continua fazendo orando. Olha aí, Danilo. Olha aí, Danilo. Continua aí. E aí, Jé? Tu acha que ele já foi, mano? Bora, bora, bora. Vem, 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 Danilo. Gruda, gruda. Bora. Você tem que ir embora. Você tem que ir, mano. Você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Dá um zoom aí. Dá um zoom com a lanterna. Ele corre lá no preto. Olha lá, olha lá. Entrou dentro da cana. Olha lá, olha lá. Entrou dentro do canavio. Olha lá, olha lá. Bora, bora, vem, Danilo. Vem comigo, Danilo. Cara, cara, tá puro, mano. Eu vi de longe, mano. Meu Deus. Tem um lado aqui pra frente, mano. Não ia começar muito, não. Cara. Não ia se esconder embaixo do lago, cara. Ele entrou aqui dentro do canavio. Tu viu como é preto, grandão? Você viu, Jé? Cara, que puro. Vá até o Jé, Vá até o Jé, Danilo. Que puro, ele deu daqui pra aqui, mano. Não tem o Jô, não pegada, Jé. Será que a câmera pegou, Danilo? Não sei, cara. Eu acho que a câmera pegou, Jé. Bora, 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 bora. Mano, tu viu como é grande, cara? Que puro, mano. Jé. Ô, Jé, é muito grande essa aí, cara. Vamos embora. Pega, pega. Olha lá a bolsa, como tá. Os atletas farejou aqui, né? De pegar não, olha lá. Farejou tudo aqui, ó. Tava amarrado aí na porta, mano. Farejou aqui a bolsa da renta. Acho que vim antes dele ir pra lá, pra cima da gente. Olha o mato lá, baixado ali também, ó. Minha bolsa ficava aberta.